No vídeo anterior falamos sobre Saturno. No Conversa Astronômica de hoje, o nosso assunto é Urano, o planeta inclinado. Urano, como Júpiter, Saturno e Netuno, é um planeta gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Devido à presença de metano na sua atmosfera, possui uma coloração azul clara. É o terceiro maior planeta do Sistema Solar, com um diâmetro equatorial de aproximadamente 50.724 km, e é o sétimo planeta mais próximo do Sol. Está a uma distância média de 2 bilhões de quilômetros. Urano, como os demais planetas gasosos do Sistema Solar, possui anéis. São 13 anéis conhecidos, sendo os internos estreitos e escuros e os externos coloridos. O planeta completa um movimento de rotação, que ocasiona os dias e as noites, em torno de 17 horas. Seu movimento de translação em torno do Sol leva cerca de 84 anos terrestres, ou seja, 30.687 dias na Terra. Urano também é conhecido como planeta inclinado. A hipótese mais aceita é que durante a formação do Sistema Solar, um corpo do tamanho de um planeta colidiu em Urano e mudou sua inclinação para 98 graus em relação ao plano de sua órbita. Isso quer dizer que o planeta gira de lado, praticamente deitado. Essa inclinação única causa as estações mais extremas do Sistema Solar. É o primeiro planeta a ser encontrado com a ajuda de um telescópio. Foi descoberto em 1781 pelo astrônomo William Herschel. Urano é um gigante composto principalmente de fluídos. Entretanto, considerando-se a teoria sobre a formação do Sistema Solar mais aceita, todos os planetas gasosos possuem um núcleo sólido. Porém, uma sonda espacial não seria capaz de voar no seu interior, porque as pressões e temperaturas extremas destruiriam a sonda. Sua atmosfera é tão fria que em determinados lugares o planeta é mais gelado que Netuno. O nome dos planetas está relacionado com a mitologia grega e romana. O planeta foi nomeado pelos antigos romanos como Urano, o deus do céu. O seu equivalente grego é Kaelos ou Kaelos. O ambiente de Urano não é propício à vida como a conhecemos. As temperaturas, pressões e materiais que caracterizam esse planeta oferecem condições extremamente difíceis para adaptação de organismos. Urano tem 27 luas conhecidas. Enquanto a maioria dos satélites que orbitam outros planetas levam o nome da mitologia grega ou romana, as luas de Urano são únicas ao serem nomeadas por personagens das obras de William Shakespeare e Alexandre Pope. No próximo vídeo vamos falar sobre Netuno, o último planeta do Sistema Solar. Se essa conversa sobre Urano te trouxe alguma dúvida, escreva para nós que iremos responder. Muito obrigada por assistirem e até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!